Fala, estradeiros! No nosso último encontro sobre a construção da vanzoca, nós falamos sobre a forração, como nós fizemos, que material nós usamos e tudo mais. Se você ainda não viu esse vídeo, corre lá, assiste, aproveita. Se não é inscrito, já se inscreve no canal que a gente vai te contar em detalhes como nós fizemos a vanzoca. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a elétrica, que foi um ponto que nós dedicamos um bom tempo e tomamos muito cuidado. Porque mexer com eletricidade não é brincadeira, né galera? Então, a gente procurou, assim, dedicar um tempo, procurando fazer tudo direitinho, com a maior segurança, para não ter problemas futuros. Então, a gente vai falar hoje para vocês o tipo de material que nós usamos, como ficaram dispostas as tomadas dentro da vanzoca, como que funciona toda a nossa rede elétrica e o tempo que a gente consegue de autonomia com as placas solares que a gente tem. Então, vamos começar rodando para vocês um vídeo lá do tempo que a gente estava, que não faz muito tempo, só alguns meses atrás, que a gente estava escolhendo o material, comprando o material e fazendo a elétrica da vanzoca. Dá uma olhada aí. Galera, então, deixa eu falar para vocês da rede elétrica da van, tá? Nós mesmos que fizemos, tá? Então, a gente, para 12 volts, a gente usou o fio 10, ele é um fio grosso. Alguns vão dizer que é exagero, e sim, pode ser exagero, mas o Rubens, ele é super, assim, prefere pecar pelo excesso do que pela falta, né? E optou por usar esse fio mais grosso. Ele é um pouco mais difícil de trabalhar, em função da grossura, né, e tal. Mas, também, tem a parte boa, que tu fica super seguro, assim, né? Depois, tu pode ligar qualquer coisa. Usamos fio 4 pra 220, porque a gente vai, a gente colocou uma rede 12 volts e uma rede 220, tá? E fio 2,5 pras tomadas, tá? A gente usou, também, a gente procurou fazer tudo por dentro das colunas da van, passar os fios e tal. E o que ficou exposto, ou lá dentro também, a gente usou a mangueira, essa mangueira corrugada, pra que os fios não ficassem em contato com a lata e a gente pudesse organizar melhor a fiação, né? Até em função de, futuramente, de repente, precisar mexer em alguma coisa. Então, elas não ficaram nada expostas, ó, vocês podem ver. E as partes que ficou, que são as saídas, né? Aqui, no caso, vai ser a saída pro exaustor. Aqui, a luz do banheiro. Aqui, a luz do centro da van, tá? Já ficou com as saídas, com as esperas prontas, pra depois que a gente colocar o forro. Aqui, também, vai ter a tomada pra televisão. Então, corre uma 12 volts e uma 220. Vai ter entrada de USB e a tomada, né? Assim, ó. A gente procurou usar as mangueiras pra organizar bem direitinho, como eu falei pra vocês. E tudo correndo por dentro. Aqui, será mais uma vez pra vocês, ó. Elas ficaram, a gente usou essas cintas pra fixar. Porque a van, depois, ela começa a andar, começa com... Rubens tem toque com barulho, né? Não gosta muito. Então, a gente, ele quer tudo firmezinho, assim. Essas fitas adesivas também, enfim. Tá? Ainda faltam os arremates, ali já tá às esperas, ó. Ó, pras tomadinhas 220 e 12 volts. Ó, já sai ali, também, pra ligar o climatizador, que a gente instalou ontem. Então, essa é a rede elétrica da nossa van. Aqui vai descer os cabos da... Aqui, ó. Deixa eu mostrar cadê. Aqui. Por esse braquinho aqui, vai descer os cabos da placa solar, também. Que vão ser ligados lá. Certo? Bom, aqui, então, vou mostrar pra vocês aonde ficou o nosso painel de controle. E aqui, a gente tem um batímetro, né, amor? É, batímetro. Que serve pra... A bateria. Ela tá consumindo por hora, tá? Por enquanto, não tá consumindo nada, porque ela tá ligada só no 220. Aqui, nós temos uma tomadinha, né, que é onde liga e desliga luzes, ó. Motor de água, tá? E também é um voltímetro, porque ele te dá amperagem também da bateria. Que, se for ver, ele tá igual ao voltímetro, ó. A velocidade da bateria. E tem o carregador 12 volts e USB ali também, né, amor? Sim, tem um acendedor disqueiro, seria antigamente, ou um carregador 12 volts, né? E a opção de USB. USB. Tudo em 12 volts. Em cima, tem um trolador solar, tá? Que é onde é ligado as nossas placas, né? E é onde carrega nossas baterias. Ele transfere das placas para as baterias. Galera, aqui atrás a gente tem, então, as baterias, né, amor? Bom, aqui a gente tem três baterias Fredon, estacionárias, de 165 amperes cada uma. O nosso motor de água fica lá atrás, lá. É o que coloca a água na pia da cozinha, na pia do banheiro e no chuveiro. E o que a gente controla naquele painel que a gente mostrou pra vocês, que é o motorzinho da água, né? Aqui nós temos um conversor de onda sonoidal pura, de 3.000 de pico. O importante é saber que é sonoidal, porque ele toca qualquer coisa. Ele não tem problema de tocar geladeira como um conversor normal. Que a nossa geladeira não é 12 volts, né? Não é. Ela é 220. 220. Isso é uma coisa que causa, um dia a gente vai falar sobre, vai causar muita polêmica. Que a gente não vai trocar pra 12 volts, a gente vai manter 220. 220, mas isso aí é um assunto pra outro dia que a gente tem que... A gente vai explicar direitinho que a gente vai fazer toda uma... Porque cada um tem uma opção, as duas são boas, mas aí a gente tem que optar. E a gente vai fazer uma adaptação, né? Ah, o nosso ajudante aqui, ó. Ah, o Todd quer falar, ó, que ele tá satisfeito com a elétrica da Vansoff. Olha lá, Todd. Nosso ajudante. Olha só, a gente, mostrando aqui as nossas placas solares, A gente colocou nessa posição aqui, mas a gente tem espaço, assim, necessário. Um dia a gente pode acrescentar mais uma placa pra complementar. Mas, por enquanto, tem sido suficiente pra nós essas duas placas. Então, aqui, ó, galera. Aqui a gente ficou ali, né? Mostra ali, amor. Em cima a gente colocou uma tomada... Uma tomada dupla, né? Duas tomadas 220. O grosso que não tem perigo, pode ligar o que quiser aqui. Embaixo, embaixo, aí nós temos tomada USB 12 volts. E também uma adaptadora. Tá, galera. Então, aqui a gente tem, assim, ó. A gente tem a TV que a gente liga lá naquela tomada que o Rubens mostrou pra vocês antes. Que a gente deixou ali. A gente tem aqui essas fitas de LED. Essa da sala. Essa sobre o balcão da pia. Que a gente controla no painel que o Rubens também mostrou pra vocês. Tem essas duas luminárias que nós colocamos aqui, que é 220 e 12 volts também. Tem duas placas de 165 amperes cada uma, que alimenta as três baterias. A nossa luz aqui dentro, ela tem ligação 220 e 12 volts. As duas lâmpadas grandes, aquela ali, são tudo 220. Caso a gente ligue ela numa tomada externa, a gente tem a luz 220. E também temos a 12 volts, que é ligado sempre. Que tá sempre pra funcionar na hora que a gente quiser. Assim como o motorzinho do exaustor também. O motorzinho do exaustor também. Tá sujinho, tá galera? Mas não leva em conta, eu não limpei. O nosso climatizador. Que também é 12 volts. Que também é 12 volts. Tá sustentado pela placa. E aqui no nosso banheiro, nós colocamos essa luminária aqui, ó. E daí o Rubens optou por colocar a luminária junto com o exaustor. Então, quando a gente liga a luminária, automaticamente liga o exaustor, ó. O que economiza mais um botão, menos um botão, enfim. A gente optou por essa... Por deixar essa configuração. Por deixar os dois juntos assim. Então, ligou a luminária, liga o exaustor, desligou, desligou o exaustor. E essa luminária tem clareado super bem aqui o banheiro, ó. Não precisou de mais iluminação do que ela, assim. Tá funcionando bem essa configuração. Aqui no quarto, então, a gente colocou um conjunto igual aquele que o Rubens mostrou lá na sala. Só que aqui com uma tomada simples. Ela não é dupla. E aqui aquele conjuntinho de tomada 12 volts e USB. E do outro lado, também, a gente fez o mesmo conjunto. Pra que, se caso, pela inclinação da van, a gente precise dormir de um lado ou do outro, a gente tenha a opção de carregar os celulares dos dois lados. Da pia, da cozinha, a gente colocou esse conjuntinho de tomada dupla, tá? No quarto ficou, dos dois lados, o conjunto de tomada e aquele conjunto 12 volts e USB. Aqui ficou o nosso painel, onde a gente controla as fitas de LED e o motor da água, né? Ali o nosso climatizador, que é ligado direto na placa 12 volts. As fitas de LED, o exaustor, que é 12 volts também, mais esse... E aí ficou mais essa tomada aqui dupla, onde a gente usa pra TV e mais alguma coisa, e mais um conjunto de USB e 12 volts, né? Pra ficar ali. Eu acho que é isso, né, amor, sobre elétrica. O importante é dizer que a gente tem tudo ligado em 220, tá? Todas as lâmpadas são ligadas tanto no 220 quanto no 12 volts. Quando elas são ligadas nos 12 volts, a gente tá usando o conversor. Quando a gente chega num camping, em algum lugar que tenha tomada elétrica, né? Aí a gente liga direto na tomada elétrica. Vocês viram naquele vídeo que eu passei ali, que foi quando a gente tava começando a fazer a vanzoca, que a gente tava escolhendo material, que eu falei sobre o fio e tudo, o Rubens tomou cuidado pra ter poucas emendas. E onde teve as emendas, ele fez bem forte ali e daí usou solda, né, amor? Tudo soldado, tudo tá bem isolado, todas as emendas são soldadas, tá? Tudo passado em mangueira corrugada, ou seja, não tem perigo nenhum em tudo. Podemos ligar qualquer coisa aqui que não vai ter perigo de incêndio, de curto-circuito, nada. A gente até deixou, assim, pra qualquer tipo de... Até outros eletronométricos, a gente até comprou uma airfryer pra carregar junto. Pode ligar. É, e pra gente ter essa opção de ligar e não ficar com medo de dar algum problema, alguma coisa. Então, por isso, as emendas bem feitas, soldadas, passada fita de isolamento, dentro da mangueira corrugada amarela, pra não ter contato com a lata da vanzoca, foi tudo feito, assim, bem seguro. Então, a gente tá bem satisfeito com a elétrica, ela tem funcionado bem. E a gente saiu, né, nós ficamos de... nós ficamos alguns dias sem luz. Quatro dias, nós não tínhamos nada de energia elétrica. Foi só com as três baterias de 165 e as placas solares, só. A gente carregou direto e choveu, nesses quatro dias choveu, choveram dois dias. A gente ficou sem... Tranquilamente. Nublado, o tempo nublado, a gente não teve sol, e então a gente sabe que de três a quatro dias a gente tem uma autonomia elétrica bem boa, assim, dentro da vanzoca, né? Isso lembrando que a nossa geladeira não é 12 volts, né? O que ela consome bastante, né? Consome bem mais do que seria uma 12 volts, né? Uma coisa que é muito importante também, que a gente tava esquecendo, que pra inverter o 220 do 12 volts, tá? A gente tem uma chave reversora, que a gente colocou, que é uma chave muito simples. É uma chave simples, não tem aquele negócio de ficar trocando de tomada, pega uma tomada 220, liga no inversor. É uma chave bem simples. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Bem simples mesmo. Aqui nós estamos ligados em 220, tá? Agora eu vou inverter, ó. Ó, eu vou inverter ela, ó. Desliguei, desligou as luzes. Aqui eu liguei, ligou em 220 de novo, usando o inversor. As baterias e o inversor. Ou seja, não tem problema, não precisa sair lá fora, não precisa trocar a tomada. É bem tranquilo. Agora eu vou ligar, vou desligar, ó. Aqui nós estamos em 12 volts, tá? 12 volts com inversor. Agora eu vou desligar, ó. E vou ligar direto no 220. Agora não tá mais passando pelas placas e nem pelas baterias. Tá ligado? Só no 220. A gente vai mostrar pra vocês lá a tomada, o cabo, que liga na rede elétrica externa, quando a gente tá em algum lugar que a gente possa usar. Vamos lá ver. Que é esse cabo aqui, ó. É um cabo simples também, que foi feito por nós mesmos. Compra em qualquer loja de ferragem. O Rubens que fez e que montou. Não precisa ser essa tomada, é a tomada de três pinos. Vou fazer uma coisa que não deve fazer, porque sempre se desliga lá primeiro, né? Mas só pra mostrar pra vocês, ó. Não vou botar o dedo, ó. Uma tomada de três pinos. Ligou, né? Ligou. Tem garantia. Não entra água, não umedece. Pode deixar o cabo tranquilo dentro da água, que não tem problema. E aí só inverte lá dentro quando precisa... Ligar pra bateria. Ligar pra bateria. E eu acho que é isso. Acho que ficou bem legal. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode escrever aí nos comentários, que a gente vai resolver. E aí